Salve galera, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu quero falar para vocês algumas maneiras de você arrancar sem cometer falta eliminatória. No dia do exame, o que mais reprova são as faltas eliminatórias. Por incrível que pareça, as faltas leves, médias e graves são as faltas que acontecem menos no dia do exame. E hoje eu vou mostrar aqui para vocês as faltas que mais acontecem e que mais reprova no dia do exame de moto. Eu penso que se você é novo por aqui, já se inscreva no canal para fortalecer. Aqui vai ter dicas semanalmente para ajudar você a conquistar o seu sonho. Podemos ver aqui nesse vídeo a aluna parando. O modo que ela parou a moto, você já percebeu que ela usou o freio dianteia da moto. Eu sempre aconselho nunca usar o freio dianteia da moto, porque a moto freia muito forte e você acaba desequilibrando. Outra questão é a direção tem que estar bem alinhada antes de usar o freio. Você pode sim usar o freio dianteio, mas eu sempre não aconselho por esse motivo. Então sempre alinhe a direção antes de parar. Freia com suavidade olhando para frente. Essa é a primeira dica. O que aconteceu aqui nesse vídeo? Isso aí é falta eliminatória. O que aconteceu de errado? Ela parou para a direção torta e usou o freio dianteio muito bruscamente. Então isso aí fez com que ela perdeu o exame com a falta eliminatória. Podemos ver também, nesse mesmo vídeo, agora ela fazendo a arrancada da moto. Está vendo? Ela fazendo a arrancada. O que aconteceu aí? Ela bateu o pé no chão duas a três vezes aí na hora de arrancar. Isso é outra falta eliminatória muito comum de acontecer. Muitos fazem isso até mesmo no início do exame, no início da prova aí. Acaba batendo o pé no chão na hora de arrancar. E outra parte que acontece muito é aí o que aconteceu com ela, que é na parada obrigatória do 8. Ela arrancou aí, já batendo o pé no chão. Isso é falta eliminatória. Assim que o examinador tiver oportunidade, ele vai tirar ela da pista. Se você cometer alguma falta eliminatória, você é retirada da motopista, tá? Agora, se você somar vários pontos, leve, média, e não cometer falta eliminatória, você tem o direito de terminar todo o percurso do exame. Beleza? Pega essa dica. Agora eu vou mostrar para vocês aqui a maneira certa de parar e a maneira correta de arrancar para não acontecer isso com você. Tá joia? Então, para você parar, a dica é alinhar a direção, olhar para frente e frear. Sempre no 8 aqui, procurar abrir mais a curva para você parar mais alinhado no centro da pista. Para você não ficar muito no cano, que isso também atrapalha no dia do exame, na hora de você parar. Beleza? Agora a dica de arrancada. Principalmente na rampa ou qualquer outro lugar da motopista, o aluno, se o aluno não tiver o controle de embreagem, ele vai acabar arrancando, batendo o pé no chão duas vezes. Se ele bater o pé no chão duas vezes, é falta eliminatória. Não pode bater o pé no chão, quicar o pé no chão. Ele chama de pedalar. Se você pedalar, você é eliminado no dia do exame. Então, o que você tem que fazer para você não ser eliminado, para você não bater o pé no chão? E tudo isso é o controle de embreagem e de aceleração, tá? Principalmente o controle de embreagem. Como que a gente vai arrancar sem bater o pé no chão ou não deixar o pé bater duas vezes? Primeira coisa que você tem que fazer é abrir a folga da embreagem. Você abrindo a folga da embreagem, você vai sentir que a moto vai começar a querer andar. Nesse momento, você tem que acelerar um pouquinho, não sobe o pé ainda. Você vai acelerar um pouquinho e soltar mais a embreagem. Você acelerando, a moto já vai começar a andar. Se você abrir mais a embreagem, a moto vai te puxar mais e você vai conseguir pôr o pé no pedal. O que acontece é que a pessoa solta um pouquinho da folga da embreagem e a moto começa a dar sinal de andar, ela acelera e não solta mais a embreagem. Se ela não soltar mais a embreagem, a moto não vai ganhar força suficiente para você subir o pé na pedaleira. Você acaba quicando o pé no chão porque ela não ganhou velocidade e não ganhou equilíbrio suficiente. Outra dica para você, essa dica é do curso completo. Se você não conhece, eu tenho o curso completo. Ele está na descrição desse vídeo. Tem um curso aí que já ajudou dezenas de pessoas. Então, eu vou deixar o curso na descrição desse vídeo. Então, esse vídeo é exclusivo para vocês aqui do canal. Essa é uma das dicas que eu dou lá no curso completo. Tem várias outras dicas lá. É o que é? Quando você vai subir o pé da embreagem, você vai soltar a folga da embreagem, acelerar. Na hora que você subir o pé totalmente, que você vai liberar a embreagem. Você só solta o restante da embreagem quando você já estiver com os dois pés no pedal. Por que você tem que fazer isso? Porque se você soltar o restante da embreagem antes mesmo de colocar o pé no pedal, a moto vai morrer. Se você conseguiu colocar o pé no pedal e a moto não morreu, você pode soltar a embreagem. Porque ela já tem equilíbrio suficiente e já tem força suficiente para você soltar a embreagem. Beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aí no vídeo. Muito obrigado você que acompanhou o vídeo até aqui. Pega e assiste esses vídeos aqui que eu vou deixar aqui para vocês. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu!